Se eu tiver uma baixa resistência, ele só não tava comentando que o dano dele entra um pouco face do seu personagem. Será? Ah, deixa eu contar um negócio aí. Será que ele diz da forma de aumentar o CES sem baixa resistência? Então, o sidezinho, agora... Nossa, mano, você viu? O Kill tava cuidando da minha vida de graça, né? Ele tá prestando um serviço aí, mas agora ele tá parando, tá até pisando a bola, não tá mais cuidando tanto da minha vida. Mas agora quem começou a cuidar da minha vida é o repulsor. Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Cara, eu tô fazendo... Eu tô trampando uns projetos, tá ligado? Pra live aqui e tal. E eu varei a noite, tá ligado? Já que a NET voltou ontem meia-tarde, tá ligado? Ah, quer sair uma coisa, mano? Tal. Pô, sabe quando eu fui dormir hoje? Sei lá, 10 horas da manhã. 8 horas da manhã o Kill tá on. Aí eu fiquei assistindo o Kill, tá ligado? Fiquei trampando assistindo o Kill, mas quietinho na minha ali. Aí vai o Kill e o repulsor em live. Cara, sem zoeira, em uma hora de live do Kill, eu ouvi tanta patifaria que o repulsor falou, tipo, e tal, não sei o quê. Não, não é patifaria, deixa eu corrigir. Em verdades... Ah, nós tá ganhando os boys, não sei o quê. Beleza, mano, de vez em quando eles ficam no baú e tal. Ah, no Serno de Dominação, a gente tá se saindo super bem. Não tá não, cara. Ah, todo mundo vai guivar e serve do work, o Marco vai e tá, e eles vão ficar na mão porque a gente amassa a snack. Beleza, cara, a gente é um grupo, a gente tá no grupo da DTM desde cem, desde janeiro. E aí, você vai amassar a DTM? Seja bem-vindo, velho. Não tá dando muito certo, né? Então, assim, fala, 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 fala. Nossa, meu boneco, uma seta, o Marco, velho. Lógico, mano, seta U está forte pra caramba e tem um colar lendário, mano. Me dá um colar lendário pra ver se eu não tenho com o centro de uma peia, tá ligado? Pô, não é assim não, mano, tá ligado? É óbvio que você é mais forte, tá ligado? Agora você vem me falar que é só PT, bate na PT do... Ah, eu vou até ficar quieto. Vou até ficar quieto, tá ligado? Vou até ficar quieto, mano. Não, porque assim, os caras, eles prestam um serviço tão bom de cuidar da vida dos outros que eles têm que falar não, porque o Marco velho tinha que mudar tal coisa. Porque, nossa, tal coisa é tal coisa. Nossa, não sei o quê. Pô, mano, joga o jogo, velho. Deixa eu fazer minha build cagada aqui, então, mano. Isso porque eu falei que vou mudar a build hoje já, tá ligado? Troquei ideia com os long discords, o cara me deu mó coach aí e tal. Tá, mano, mano. Eva ou crieva? Cara, eu vou de Eva e depois crieva. Mas é que assim, se você tiver uns 2k de crieva, mano, você já fica muito tancudo. Porque geral, assim, que normalmente te dá dano... Só dá dano e morre muito rápido, não começa a não te dar muito dano, tá ligado? Por isso que o colar é tão importante. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br